O bloco da cantora Ludmilla, Frevo da Lua, é o recorde, são um milhão de pessoas. Música Música Ela disse que adora ficar assim, aí é por isso que a música é... Fazer do meu peito seu melhor travesseiro, sentir o cheiro bom que vem do seu cabelo. Música 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 Música